Sem mais delongas, nós convidamos ele que é um ícone para todos nós, um ícone nacional, uma pessoa que introduziu no Brasil o conhecimento da Yoga. Ele que é não só no Brasil, mas na América Latina, é uma pessoa extremamente respeitada e que está conosco já há vários anos apoiando o evento Nova Consciência. E esse ano especificamente vem trazer à tona um trabalho, uma curta-metragem com o tema, que é o tema de sua fala, do Lodão Lotus, o professor Hermógenes. Apenas lembrando que o curta do professor Hermógenes, do Lodão Lotus, tema de sua fala, vai ser exibido posteriormente ainda na mostra de curtas-metragens que ocorre durante o intervalo do encerramento dessas atividades da tarde e à noite e que passam aí nas cadeiras e no estacionamento do teatro municipal. Está certo? Então, o professor Hermógenes está com a palavra. Se quiser falar aqui, se o senhor achar melhor, é o microfone. Namastê. Deus em mim, saúda Deus em você. Deus em mim, ama Deus em você. Deus em mim, quer servir Deus em você. Namastê. Eu vou demorar pouco aqui porque o tempo que me restou foi muito pequeno. Mas eu comecei a minha vida com o ioga, quando o ioga me resgatou de uma tuberculose, doença que na época era incurável. Aprendi alguma coisa que não se conhecia no Brasil. Não digo que não houvesse alguém já praticando sem eu saber, mas não se conhecia no Brasil o que era ioga. Eu fui aprender em livro estrangeiro. E pratiquei sozinho. Por um livro. Eu sou autoridata. E pratiquei até em lugar escondido, porque eu tinha receio que o médico soubesse o especialista e reclamasse de mim. Então eu pratiquei no lugar mais impróprio, dentro do banheiro. Os resultados foram tão fantásticos. Os resultados foram tão espantosos, tão grandiosos, tão inesperados, que eu me sentia em dívida com Deus. E então resolvi dedicar o resto da minha vida a tentar difundir esta ciência auto-aplicada, que é a Hatha Yoga. E comecei então a trabalhar e ao mesmo tempo a aplicar nas pessoas que me procuravam. Criei a Academia Hermógenes, depois de algum tempo de relutância, porque eu não queria vender uma coisa sagrada. Estava dentro de mim. Mas avancei. Não parei do primeiro livro, que foi best-seller, e tem hoje 46 edições. Não parei. Por que este livro provocou um enxurrado de cartas e documentos, em que as pessoas contavam que tinham superado tais e tais e tais doenças? Tais e tais e tais desafios, limitações, debilidades, elas são em si mesmas. Então eu notei que é uma forma de viver que nos dá a possibilidade de curarmos doenças graves, e muito mais evitar que elas aconteçam. Yoga é vantajoso porque a gente pratica sozinho, não depende de ninguém, pode fazer com o livro apropriado, um livro honesto. E saí a escrever outros livros, principalmente, para atender a área do yoga psicológico, do yoga fisiológico, do yoga espiritual. Finalmente dediquei o resto da minha vida. No dia 9 agora, eu faço 85 anos. E estou viajando de uma maneira absolutamente surpreendente. Viajo demais. Estou com mais hora de voo do que urubu. Daqui para lá. O que me fez trabalhar tanto com yoga, me faz fazer trabalhar mais ainda, são casos como o do Cunha. Aqui está. Levanta, rapaz. Cunha era doente psicológico, doente físico. Ele estava com as drogas. Ele disse isso publicamente, num DVD meu chamado, Deus me livre de ser normal. Passe aqui um pôs sobre a cabeça rápido. Mas não vai demorar não, porque eu não tenho tempo. Já acabou? Boa tarde. Eu estou diante de um homem que me resgatou. Através da rata yoga, de certos exercícios respiratórios, eu me livrei de dependências de droga. A sociedade campinense não sabia, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas passei um período na minha vida dependente de drogas. E através do meu mestre, através de lições de positividade, através de não procurar Deus às alturas, e sim dentro do nosso interior, eu me livrei. E hoje, graças a Deus, sou um homem, sou um cidadão, sou uma pessoa que não preciso recorrer recorrer a certas substâncias toscas, porque a própria yoga, às vezes, em certas posturas, me dá aquela energia que eu preciso e precisava para trabalhar mais, e outras que me dão certa tranquilidade. Eu queria mostrar também uma que cura a diabetes e outras doenças, mais como a visceroptose. o que vai fazer aí? Palmas para ele. Pronto, chega, rapaz. Namastê. Eu tinha uma mensagem, se o senhor puder, só que eu escrevi ali. Hoje, eu sou sereno e corajoso. Tomo obstáculos e derrotas como desafios. E só depois de tentar, e frutiferamente, aceito como decisões de Deus. Assim, não perco a coragem. Não me canso, nem me rendo, mas, ao contrário, prossigo firme e estimulado em outra direção, na direção nova que meu Deus me indicou. Namastê. Eu me lembro da carinha dele quando, não sei em que ano, não sei em que ano, desta, um encontro para dar uma consciência, eu me aproximei de um quiosque, fica aqui ao lado, para tomar água de coco. e ele estava com o rosto assustado, mas, quando me viu, me identificou e perguntou muito timidamente se eu era o professor Hermógenes. Aí, ele se transformou. Quase chorou de alegria. foi para, saindo do quiosque e fez esta posição que vocês viram agora, o pavão, na calçada, como demonstração, mostrando a sua alegria, a sua autoconfiança, as suas qualidades, qualidades essas que nenhum medicamento comprado em farmácia pode dar para vocês. Nenhuma vitória materialista pode dar para vocês. Nenhuma soma de dinheiro pode dar para vocês. Nenhuma chefia, nenhuma chefia, nenhum poder, nenhum prazer pode dar a vocês. Isso só é alcançável pelos que procuram a verdadeira felicidade que não está fora de nós, e sim dentro de nós, porque nós somos, em realidade, a suprema felicidade divina. Nós somos a felicidade, não temos que procurá-la. Ele encontrou. O primeiro livro que eu publiquei é chamado Autoperfeição com Hatha Yoga. Eu escrevi porque queria contribuir de alguma maneira para maior felicidade, melhor condição de saúde dos meus companheiros de humanidade. Resultaram muitos documentos. Eu mesmo fiquei assustado com curas que eu não soube explicar. a cura de uma freira na Santa Casa do Rio de Janeiro, que eu atendi quando trabalhava na Santa Casa, a irmã Vitória. Ela tinha recebido a extrema unção quando eu a abordei a pedido do médico. E ela estava numa crise final. A respiração dela é a respiração agônica. Eu me aproximei e fiz o que Deus me inspirou. e ela se entregou a Deus. Ainda viveu 12 anos com saúde dentro da Santa Casa. Porque o yoga não é apenas o trabalho que a gente faz com o corpo. Grandes yogas que o mundo conhece, respeita e adora. como Francisco de Assis, um grande yoga. Como Jesus Cristo, um grande mestre da yoga. Como Madre Tereza de Calcutá, Chico Xavier e outros. Não praticaram nada com o corpo. Dedicaram as suas vidas a fazer o bem. A amar e a servir. Então o yoga é holístico. Você pratica yoga quando está agora sentado olhando para mim com amor, com consideração comigo. Vocês praticam yoga quando se negam as fofocas, a fazer fofocas. Vocês praticam yoga quando escolhem o alimento sadio, o alimento que vai trazer saúde e rejeitam aquele que traz doença. Vocês praticam yoga quando sentam para meditar, para orar. Vocês praticam yoga quando dizem a verdade sabendo que por dizer a verdade vocês vão até sofrer consequências, porque o mundo estava mergulhado em hipocrisia e mentira. Você pratica yoga quando você não é valente a ponto de dizer não leva desaforo para casa. Você pratica yoga quando você tem brandura interior para compreender que aquele que lhe agrediu precisa mais de prece do que de resposta violenta. você pratica yoga quando se nega a mentir. Você pratica yoga quando se desapega das coisas que enganam a maioria. Você pratica yoga quando senta. Você pratica yoga quando anda pelas ruas. Yoga é uma vida ininterrupta. Você pratica yoga quando ama Deus acima de tudo. Você pratica yoga quando você sabe perdoar. Quando você se preocupa em amar. A trazer o amor à sociedade humana que tanto precisa. Vocês pratiquem yoga a cada instante. Se quiserem fazer conforme eu fiz conforme um número incalculável de pessoas chegou a fazer. Mas é um yoga que não depende apenas de fazer ginástica com o corpo. Os resultados são fantásticos. Eu não sei como é que a gente pode explicar o que acontece. Eu já vivia muito feliz pelo que tinha recebido como demonstração do poder na yoga terapia na vida de muitas pessoas. mas eu recebi uma carta que eu vou ler para vocês. Uma tarde. ao querido professor Hermógenes. Oi, tudo bem? Tudo bem? Pergunta. Sei que sim. Meu nome é Luiz Henrique Gusson Coelho moro em Natal. Durante a minha vida até 2001 eu era apenas um materialista sempre com um grande vazio no coração que buscava Deus em várias religiões mas no final terminava me enrolando nas redes da ilusão proporcionada pelos meus sentidos. Eu era um empresário no ramo de construção civil e pela ambição hoje me encontro preso. O que acho da prisão? Horrível. Mas para mim foi uma misericórdia divina. Ser preso à misericórdia divina? Por que? Porque através da prisão a vida me apresentou ao yoga ao seu maravilhoso livro Auto Perfeição com Rata Yoga. Quero lhe dizer que mesmo sendo um desconhecido para o senhor eu lhe tenho muita gratidão e um enorme amor. Durante meu caminho de volta para casa encontrei Satya Saibaba Deus em forma humana e agora sei que o lar está mais perto. Quero lhe dizer que sigo seu livro à risca e atingi tudo o que ele promete com a exceção da posição de Lótus com as pernas trançadas porque machuquei o joelho. Mais uma vez obrigado por ter escrito esse maravilhoso livro que tanto me ajudou. Eu li esta carta e fiquei muito emocionado porque para ele foi a prisão ele escreveu de dentro da cela da penitenciária e eu de dentro de uma tuberculose que ia acabar comigo. Eu também disse que a tuberculose foi misericórdia de Deus na minha vida. Minha vida já não era a vida horizontal não era a vida que eu chamo normótica que tem a doença de ser normal. O que é normal é doentinho. e ele fez sozinho com a ajuda de um livro um livro honesto como eu fiz como eu fiz ela no passado. Eu me interessei pelo caso de Gusson pedi a um amigo de Natal que era um grande fotógrafo que procurasse Gusson em meu nome e dissesse o quanto eu estava feliz com a carta dele. Marcelo foi lá. Foi mas levou material da profissão dele. Levou uma filmadora e filmou uma entrevista com o Gusson. Primeira vez que eu pude eu fui a Natal fui a prisão fui a penitenciária na penitenciária já encontrei o Gusson o Gusson com alegria imensa para ele e para mim. A entrevista que o Marcelo fez eu escutei depois na casa dele e aí verifiquei que ele tinha realmente transformado o simples conhecimento em sabedoria. Ele era um homem sábio. No entanto ele entrou da prisão por assassinato por crime hediondo se transformou. Como uma transformação tão grande? Uma transformação que muitos de nós desejam que aconteça em si. Marcelo fez para mim depois uma proposta de fazer um DVD com aquela entrevista que ele fez com o Gusson eu achei maravilhoso exatamente porque aumenta a probabilidade dessa minha proposta que pode salvar vidas e chegar a um número maior de pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar a oportunidade de ver este vídeo esse DVD entrar em todos os flares e vocês vão ver por que vale a pena. Agora vou ler para você a última carta que ele me escreveu comparem com a primeira querido professor Hermógenes escreva estas palavras com meu coração transbordando de amor alegria e satisfação um ex corrupto preso na cadeia como é doce o nosso amado senhor sai saibaram acabo de assistir mais uma vez as fitas que o senhor me ofertou em sua visita e cada vez me sinto que assisto fico tomado de amor as lágrimas são inevitáveis após sua visita fiquei ansioso por ver os filmes mas somente hoje dia 20 do 1 de 2006 é que pude vê-lo com calma e com necessária solidão o indispensável silêncio com grato estou a Deus por essa divina permissão mas nada disso seria possível se há 4 anos atrás eu não tivesse recebido seu livro auto perfeição saibavam enviou a mim como mapa do tesouro para o seguro caminhar espiritual em busca da joia de inestimável valor não tenho dúvida alguma de que o que o senhor meu amado mestre Hermógenes foi o maior e melhor presente que recebi em minha vida o seu exemplo é para mim a estrela guia nada temo ao seguir os seus passos pois posso sentir nas modificações que o yoga me trouxe para minha existência a segurança do seu caminhar o senhor é mestre na arte de ensinar yoga pois pratica aquilo que prego que prega quero dizer a vocês que ele me chamar de mestre não me encantou nada porque eu sei que estou muito distante de ser um mestre não é modesto é que eu não quero absolutamente me enganar eu sei quanto mestre grandioso é muito fora do meu alcance como o senhor bem sabe passei por um momento muito difícil nos últimos dois meses eu sei eu fiquei sabendo quais foram ele não disse é discreto mas foi que um aluno dele de yoga porque ele hoje é professor de yoga dentro da prisão e o aluno dele o senhor de mais de 60 anos passou mal e o vigilante não abriu a cela para socorrer e os presos gritando foi uma agonia terrível que eu assisti representada no no teatro uma peça teatral representada pelos próprios presos dentro do presídio bom talvez seja melhor a gente passar ao que é mais prático a carta continua com esta maravilhosa doçura do ex-bandido por que que eu fiquei especialmente feliz quando recebi a carta não só porque ele disse que ela é misericórdia divina mas porque previ que isto vai acontecer com muita gente porque o caso dele é mais grave ele era um criminoso condenado foi condenado depois que eu o conheci condenado a 14 anos por sequestro e assassinato hoje ele a meu ver é um homem de Deus o homem do amor da verdade da paz da não violência da libertação com vocês talvez o esforço necessário seja bem menor do esforço que foi exigido para a transformação dele mas Marcelo fez um DVD maravilhoso chamado do lodo ao lótus o lótus é uma flor linda nasce no lodo na lama atravessa as poluídas águas até chegar a superfície onde se abre todo para receber a benção do sol então é o que se passou nessa vida ele estava na lama e hoje está enamorado e apaixonado pelo amor apaixonado pela felicidade apaixonado pela renúncia apaixonado por nós todos o DVD eu trouxe nós vamos passar agora lá embaixo no telão do lodo lótus vai levar apenas 30 minutos eu lamento não ter não ter tido não ter me dado tempo e oportunidade para mostrar isso melhor vamos então assistir vocês olha as senhoras principalmente não fique acanhado a se chorar não porque é muito emocionante é lindo 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 namastê encontramos-nos lá não entendi não não Obrigado.